Havia na Mongólia um ditator feroz Gengis Khan Que conquistou a China, o Afeganistão E o Irã Até a tropa russa derrotou E do Império Turco se aborçou E contra a própria morte ele lutou Gengis, Gengis, Gengis Khan Foi o maior lutador que existiu Era o Gengis, Gengis, Gengis Khan Líder de bravos guerreiros que nunca sofreram uma derrota Vilos e assassinos Tanta crueldade não se viu Gengis, Gengis, Gengis Khan Deixa na história uma página de dor Era o Gengis, Gengis, Gengis Khan Foi ditador, foi herói, foi bandido E a todos que encontrava Matava e queimava Era o Gengis, Gengis Khan Era o Gengis, Gengis Khan Era o Gengis Khan, dos mortais Vencendo os inimigos Gengis Khan, enfim Conquistou Um grande império bem maior do que alguém já sonhou Exércitos inteiros dominou Milhares de guerreiros comandou Por muitos anos ele assim reinou Gengis, Gengis, Gengis Khan Foi o maior lutador que existiu Era o Gengis, Gengis, Gengis Khan Líder de bravos guerreiros que nunca sofreram uma derrota Vilos e assassinos Tanta crueldade não se viu Gengis, Gengis, Gengis Khan Deixa na história uma página de dor Era o Gengis, Gengis, Gengis Khan Foi ditador, foi herói, foi bandido E a todos que encontrava Matava e queimava Era o mais temido dos mortais